E voltamos com mais gameplay de Phantom Brigade, galera! Galera, é o seguinte, nós estamos aqui em Brosland, que é essa terra aqui, nível 6, que a gente tá... Os inimigos estão bastante na nossa frente e tem duas missões pra gente fazer. Vamos direto aqui nesse comboio aqui de equipamentos, que é o seguinte... Eu quero uns equipamentos novos pra gente poder usar. Então vamos acabar com esses caras aqui. Ué, sumiu! Sumiram os inimigos, cara! Ah, filho da mãe! Tá, então vamos nessa base aqui. Vamos tomar essa base aqui dos inimigos. O nível exigido é 7, mas a gente dá conta. Vambora! E tem umas batalhas acontecendo aqui, cara. Não vai rolar, não. Não vai rolar fazer essas batalhas nem ferrando. Galera, quem estiver chegando no vídeo, não se esquece de deixar o like, comentário e se inscrever se não for inscrito. Alvos fáceis. Não vou nem ler esse diálogo, isso aqui a gente já sabe. Vambora! Estamos pronto! Muito difícil a missão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito inimigos... Tá, ok. Cuidado com torretas perigosas. Estão intocados como topeiras. Nós podemos ajudar, a base vai se aproximar do combate, blá, 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 blá. Tá, seguinte. Vamos lutar com esses caras. Vamos atrair eles pra fora, né? É o jeito mais inteligente de lutar isso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui nos itens antes de começar. O sniper meia jornada é ótimo. Mas o canhão elétrico também é muito bom. Ele dá uns danos que desliga o outro, né? Eu tava me lembrando disso um tempo. Nossa, esse fuzil aqui é mil vezes melhor, mano. Mas peraí. Cinético, impacto... Deixa eu ver se eu vou perder muita coisa. O meu esquenta um. O meu dá dano de concussão e cinético. Velocidade do projétil. Cara, o meu tem um alcance muito melhor. Eu prefiro o meu, sabe? Eu não vou trocar nada não, galera. Os demais estão bem do jeito que estão. O Tatenoyusha é o seguinte. Tatenoyusha tá com uma arma... Que é de curto alcance. Que é de impacto. Vamos com ela mesmo. Ou a gente troca pra uma espingarda? Não vou trocar pra espingarda nenhuma, mano. Vai assim mesmo, Tatenoyusha. GG. Vambora. A gente tem que atrair o inimigo pra fora. Essa vai ser uma daquelas missões demoradas. E. E. A gente tem que atrair o inimigo pra fora. Eu vou ter o mesmo. E. A gente tem que atrair o inimigo pra fora. E estamos aqui Galera, é o seguinte É o seguinte, meus irmãos De canal Eu não quero ter que lidar com esses inimigos Eu deveria destruir o prédio Que dá energia às torretas Mas eu não me lembro qual é Será que é esse aqui? Agora, cara Eu me esqueci qual prédio que dá energia às torretas Pra gente poder destruir as torretas Brincadeira, cara Bom, Kuroi Kenshin Espadachim negro Vem pra cá Daqui Você Fica aqui Deixa eu ver Você não vai tomar tiro aqui Ou aquele cara Aquele cara tá com um canhão Eu não sei se ele me acerta Tipo, deixa eu ver aqui Se eu vier pra cá Com certeza eu vou tomar tiro Tipo, eu vou tomar muito tiro Aqui eu não vou Tá, vamos fazer o seguinte Então daqui Ele pula pra cá Vem direto pra cá Pra poder pegar aquele maluco na porrada ali Será que dá pra eu pular no cara daqui? Mano, deixa eu ver Ih, não dá não Tem colisão Droga Dá uns tiros de pistola nesse cara aqui Não, não vale a pena não E é o seguinte Caramba O discípulo tá bem longe do combate Hein, discípulo Porra, discípulo Porra Vamos ter que fazer o seguinte Vamos ter que pular aqui com o discípulo Aí daqui, discípulo Daqui você snipe aquele maluco lá, discípulo O alcance é ideal, meu irmão Tá meio bloqueado Mas dá Mas dá pra acertar o cara O Tatenoyusha Nosso herói do escudo Vai ter que vir pra cá Se defenderam no caminho Coitado Se defender desse cara com fuso de assalto aqui Que senão a gente vai morrer Ih, o Gari O Gari vai ter que usar o canhão de plasma Em algum inimigo aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui O Gari a gente veio pra cá Aqui vai tá bloqueado Aqui tá no alcance ideal A bolinha vai pegar nesse cara aqui Vai dar um dano em área Cara, vamos ver se funciona Vai lá, discípulo Nossa, discípulo Dá mais um, discípulo Nossa, discípulo quebrou as pernas do cara Discípulo quebrou a perna do cara já Esse cara tá caindo no chão, não vai? Esse cara já tá caindo no chão aqui Tá, o Kuroi Kenshin Ah não, ele não caiu no chão, não Ele vai Ele vai voltar Aparentemente Tá Vamos fazer o seguinte Pula pra cá Pra tu safada Enrascada Que tu se meteu aqui Nosso espadachim Caramba, eu tô num lugar muito ruim, galera Olha onde eu tô Eu tô num lugar ruim Como é que eu vou conseguir sair daqui? Ah, posso vir pra cá Tá Daqui Eu posso meter a espada no maluco aqui Não posso? Ou vai ter colisão? Deixa eu ver Ih, ah Pum Ele mete a espada no maluco Dá tempo Pô, o foda é que eu vou super aquecer, né? Jogo Ou eu posso correr pra cá Acho que eu vou correr pra cá Vamos correr pra cá com o Kuroi Kenshin Daqui a gente dá a volta e pega alguém na porrada Jogar com esse personagem é difícil Não é fácil jogar com o Kuroi Kenshin Vamos mirar nesse inimigo aqui Que tá atacando o Tatenoyusha Aquele ali tá bloqueado Não tem como acertar Esse aqui tem como acertar Ahn O Tatenoyusha Tá andando ainda Ahn Vem pra cá Tatenoyusha Sai da frente do Do disparo do outro Beleza O cara ficou bem na linha de tiro Maravilhoso Ahn Vem andando pra cá Dispara no cara Ele vai se ferrar Esse maluco aqui Mas esse maluco tá ferrado demais Deixa eu ligar o meu escudo aqui Pra não tomar dano do desgraçado Ahn As bolinhas vão chegar aqui Do Gari Deixa eu ligar o escudo aqui Pra não morrer Beleza O Gari vai terminar de atirar Liguei o escudo Pera Mas ele vai apanhar antes Droga Tá Seguinte Gari Atira mais Só que atira no Atira mais Não deixa de atirar não E defende aqui no final GG mano Meio que Deu certo Ahn Tatenoyusha Discípulo Vambora Vambora Tomara que eu não morra com o meu espadachim Corre Nossa Olha o dano que esse cara tomou Boa Gari Tá O Kuroi Kenshin Tá 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 safe aqui Os tiros tão pegando Na cidade aqui Esses caras do canhão Nossa Olha Olha isso Olha o fogo da arma do discípulo Cara Maluco Discípulo Eu não gostei muito desse fuzil não Discípulo Sinceramente Não ficou muito bem em você Eu ainda não achei um fuzil que fosse o melhor fuzil Pra colocar no personagem Preciso encontrar Ahn Esse cara vai correr Vai tomar nas costas Deixa eu ver aqui Eu tô correndo Eu vou atirar Esse aqui eu vou atirar também Ou vai dar merda Dá pra atirar Dá pra atirar nesse cara aqui Mas eu preciso me defender Do tiro que ele vai dar no meu amigo Porque ele vai me acertar no processo Eu tô na frente Ahn Enquanto isso O discípulo vai acertar Um tiro ali nele Dá pra continuar acertando Na real Fazer o seguinte Corre pra cá Corre pra cá Vai acertar o Tatenoyusha Às vezes é até bom assim E mira nesse cara aqui mano Porque esse cara vai ter que cair Droga Defende Eu acho que eu vou ficar parado aqui com o Gari Não tem muito o que fazer Ahn Acho que aqui tá bom Vamos vir pra cá A gente pode dar uma porrada nesse aqui Esse aqui vai apanhar galera Vambora Esse cara tá brincando de gato e rato aqui com o Coroa e Kenshin Vamos lá Nossa discípulo Maluco Maluco O discípulo foi metralhado Foi bagaçado ele O discípulo já era Sofreu O tiro não pegou no meu Ah mano Não pegou no Tatenoyusha galera Eu contava com isso Tá A gente destruiu esse Mecha aqui Ou ele só ficou bagunçado Vamos atirar mais nele pra ver se ele morre Porque esse filho da puta não caiu no chão até agora Caramba mano O cara acabou com o discípulo velho Aqui a gente derrubou o maluco A gente não derrubou o cara mano Tá de sacanagem Coroa e Kenshin Tu não derrubou o cara? Tenta derrubar de novo agora né Vamos ver se funciona Espadada aqui Pronto Derrubou Funcionou Aqui a gente tá bagaçando o maluco Caralho Discípulo voou mano Aqui a gente destruiu o cara aqui Aparentemente Aqui o cara sofreu a concussão Esse aqui tá tomando um tiro O outro aqui morreu Boa O gari fez o certo aqui É foda mano Vamos vir pra cá Vamos acertar esses caras aqui Que é o melhor Eu tô sem o braço do escudo aqui O nosso herói do escudo Tá sem o braço do escudo Eu vou ter que correr Se eu ficar parado Eu vou morrer galera Eu tô sem escudo Deixa eu ver aqui Vou correr pra cá Eu vou tomar uns tiros Que eu vou me ferrar bonito Se eu ficar parado ali Espadachim Kuroi Kenshin Vem pra cá E dá outra espadada no inimigo Que vai tentar se levantar E vai tomar mais uma Vamos ver Toma mais uma Valeu a pena Nossa Derrubamos esse cara aqui galera E o gari O gari meteu bolinha de choque No maluco ali Esse cara aqui Tá ejetando o meca Ele vai morrer O Kuroi Kenshin Eu vou ter que dar um jeito aqui No No personagem pra vir pra cá Quem tá ejetando o meca? É o de cima ou o de baixo? Ah Ele morreu Esse cara aqui morreu Pera aí Então Kuroi Kenshin Você vem pra cá Você passa por aqui Maluco É muito difícil Chegar nos inimigos Com determinados personagens Deixa eu ver Esse cara vai continuar Descarregando o tiro em mim Olha esse aqui mano Embora esteja bloqueado Aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Que é o melhor caminho possível Pra gente acertar O maluco ali Planquear ele Pela cidade Depois Ah Agora acabou a munição Do desgraçado É aqui É aqui que a gente pega ele No próximo turno A gente pega ele O Tata O Tata No Yusha Fez muito bem aqui Bagassou o maluco Vamos vir pra cá Putz Meu alcance É pequeno né Meu alcance De disparo É bem pequeno aqui Vamos vir Por aqui Pela frente Cercar o cara O gari Tá metendo tiro Aqui nesse maluco Aqui Com as bolinhas Eu acho que se eu Vier cá pra cima E pegar o maluco Por aqui Ó Ó Defende aqui Aí ele vai disparar Na gente Tiro nele Tá bloqueado Mas Dá pra andar E atirar Pronto Dá pra andar E meter tiro Piu 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 Vai explodir ele todo Vambora As bolinhas pegaram aqui Ei Pegou atrás Quase morreu Vai gari Cara Ele quase bagaçou Meu escudo aqui Mano Vamos lá Com o Tata No Yusha Tata No Yusha Sama Dá pra acertar Esse merda Que tá aqui Tá no alcance ideal Aí eu posso correr Mais pra cá E dar mais tiro Nesse cara aqui Daqui eu posso Pular pra cá Pra não tomar Esse tiro Bizarro dele E aí eu posso Continuar correndo Pra cá Com o nosso Espadachim E pegar ele Na porrada Aqui Putz Mas aí eu vou Não vai dar não Ó Não vai dar não Cara Olha isso Vou dar Deixa eu ver Nossa Vamos tentar Mesmo achando Que não dá Vou tentar Beleza Defendemos Nossa senhora Derrotou o espadachim Mano Ah Kuroi Kenshin Caramba Bagaçou o Kuroi Kenshin Coitado Tá bom Tata No Yusha O Gari Conseguiu Metralhar o cara Aqui Esses caras Com minigun Eles são Perigosíssimos Galera É Meu Deus do céu Eu vou ficar aqui Deixa eu ver Ele atira Piu 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 Não É perigoso Atirar aqui É melhor atirar Antes É melhor atirar Antes Pronto Vai superaquecer Que merda Tá É melhor atirar Aqui Não Pera aí Mano Vamos correr Pra cá Ligar o escudo Pra gente Poder sobreviver Esse cara Aqui Aí depois A gente vem Pra cá Pro lado E enche O rabão Dele de tiro Tomara Que a bolinha Não pegue Aqui Mano Tá no alcance Ideal Vamos lá Tatenoyusha Porra Tatenoyusha Tá fraco Vai sofrer Concussão Daqui a pouco Mano Porra Tatenoyusha Aqui dá Deixa eu ver Nas costas O dano é maior Tá no alcance Ideal Vamos ver Foda Ah mano Tatenoyusha Foi de base Também Só sobrou O gari Mano Meu Deus Olha quanto Tiro Galera Gari Do céu Gari Do céu Deixa eu continuar Vindo aqui Cara Eu acho que Eu não vou conseguir Deixa eu dar Os tiros E correr Pra cá Vamos ver Pronto Nossa senhora Gari Aguenta Gari Maluca É muito dano É dano Demais O gari Vai dar dano Na gente Se a gente Leia tiro de bolinha Aqui Vamos defender Daqui Pra cá Nossa Ele vai atirar O infinito Na gente Aqui Filho da puta Deixa eu ver Aqui O quanto Ele vai atirar Na gente Olha isso Cara Eu vou ter Que atirar Nele Me sacrificar Um pouco Enquanto Eu tô atirando E aguentar A metralhadora Dele O máximo Possível E depois Correr pra cá De novo Vamos tentar Nossa Quebrou A estrutura Inteira Do prédio Porra Gari Tu também Maluco Vamos tentar Mais uma vez Galera Cara Que batalha Difícil Meu Deus Que batalha Difícil Cara Será que Eu consigo Será que Eu consigo Acertar Hum Acho que Eu não consigo Acertar Não Será que Se eu conseguir Dar a volta Nossa Eu vou fazer Uma burrice Vamos ver Se funciona Maluco Se a bolinha Chegar Nele Ele morre Galera Se a bolinha Chegar Nele Ele morre Se a bolinha Chegar Ele morre Vamos ver Se a bolinha Chegar Ele tá Morto Morreu Quer dizer Derrubamos O braço Dele Que atira Conseguimos Maluco O braço Que atira Já era Cara A gente conseguiu Galera Por muito pouco Tá ligado Meu Deus Gari É a melhor profissão Que existe Mano Olha o tanto Que eles aguentam É vidro É vidro no pé Olha isso Cara É o verdadeiro Herói Da sociedade Acabou Com o robô Mano Percetada Maluco Cara Normalmente Quando eu fracasso Tanto assim Numa missão Galera Eu costumo Reiniciar ela Pra fazer Bonitinho Mas essa Foi uma missão Foda Olha esse vulcan Olha essa arma Aqui Essa minigun Olha essa Foi essa minigun Que deletou O nosso O nosso espadachim Negro Nosso Kuroi Kenshin Perna Nox Leve Acho que é uma Boa pegar Foda que é ver Escudo Firewall Meu Deus Braço Helg Pesado Pera Eu vou deixar A perna Nox Aqui Leve Vou ver se eu consigo Pegar o escudo Firewall Beleza Peguei É isso mano Pegamos GG Nossos mechas Estão em reparo Agora Nossos mechas Estão em óculos Reparo Deixa eu ver Aqui Parte inferior Do corpo Qual que é o escudo Nossa Olha esse escudo Galera Sai daqui mano Objetivo em cima Da tela Olha que escudão Da porra Isso que é uma placa Isso é uma lápide Isso aqui Esse escudo Essa metralhadora Eu vou tirar Sinceramente Eu cansei dela Não sei se eu volto Com a espingarda Com rajada Eu vou deixar o termite Que é esse canhão Aqui elétrico Pra ver se ele funciona Melhor Sinceramente Deixar Só pra ver se funciona Melhor Porque Aquela metralhadorazinha De rajada Eu não vi fazer estrago Não Sendo sincero Eu vi ela ser bem Fraca By the way Cara Eu vou colocar O Nox Ele dá massa Não é Vidar Vou deixar do jeito que tá Os outros personagens Eu também vou deixar Do jeito que tá Talvez eu tire Esse meia jornada aqui Sendo sincero Espingarda Fuzil de assalto Fuzil de atirador Eu acho que eu vou deixar Esse fundamental Aqui nele Na moral Eu acho que eu vou deixar nele Isso aqui é um meio termo Né Esse Vulcan pesado Eu não vou colocar Não Mano O discípulo com a minigun Seria muito foda Né Puta merda Mas primeiro eu vou deixar Esse aqui Eu vou deixar esse fundamental Que ele tá melhor Sinceramente O fundamental tá melhor Por causa do alcance E tudo mais Depois eu troco de novo O Kuroi Kenshin Ficou meio abatido Coitado Eu preciso de uma espada Boa galera Com ele Canhão elétrico Saraiva Olha Eu posso usar o canhão elétrico Com ele também Né É Nossa Nossa Ótima ideia O canhão elétrico De perto Com o Kuroi Kenshin Nox Leve Flecha Leve Tem que ser tudo leve Com esse personagem aqui Senão ele vai tomar tiro E não vai conseguir chegar Nos inimigos Bom Bom É isso Agora é só esperar o reparo acontecer E a gente já acabou Com a base deles aqui A força do inimigo Tá pela metade GG Vamos entrar na base Na real a gente tem que voltar Pra cá Pra outra base Enquanto os reparos Vão acontecendo A gente vai voltando Pra cá Pra madeireira Vamos atacar Ainda bem que a gente Foi atacado Enquanto a gente Tava chegando na base Não tem problema não Muito fácil É uma É uma blitz Ok Vamos lá Sem pensar muito A gente já consegue Formular uma estratégia bacana Eu preciso de uma espada nova Pro nosso Kuroi Kenshin Deu pra ver Que ele é muito Eficiente No que ele faz Deu pra ver Que chegar próximo Do inimigo É a morte Dos inimigos Quando esse personagem Tá correndo Só tem dois inimigos Esse aqui tem o que? Uma metralhadora E esse aqui tem o que? Metralhadora E escudo Beleza Ok Kuroi Kenshin Você vai pelas casas Aqui Você vai pelas casas Aqui Você vai flanquear Aqui o inimigo Ele vai atirar Bastante em você Vai Mas aí você Vai continuar Aqui Vai chegar Pertinho Dele E vai dar Um porradão Nele Kuroi Kenshin Esse aqui Nosso atirador O discípulo Vai ter que se aproximar Um pouco do inimigo Discípulo Pula pra cá Discípulo E corre pra cá Que você vai ter que se aproximar Um pouco Por causa da arma Que você tá equipado Discípulo É importante E mete tiro No maluco aqui Tate no Yusha Sama Vai pra frente Não tem escolha E vai pra frente Atirando Brother Putz Vai bater um no outro Aqui Pera aí Tá tendo Yusha Espera um pouco Quando esse aqui Passar Aí você vai Deixa eu ver Se eu vou tomar tiro Ó Esse cara tá atirando Em mim Daqui Daqui Eu já vou pra cá GG Eu já vou meter tiro Daqui Enquanto eu tô andando Eu vou meter tiro E o Gari O Gari Não tem muito Muita estratégia Não Vem pra cá Pra frente Bolinha 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 Vambora Nossa Olha que bonito Olha que bonito Que é essa animação Eita Já tomou Bolinha Eita Já tomou Nossa Esse fuzil é melhor Médio alcance E a gente bateu No cara Ou ele andou Porra O Kuroi Kenshin O cara andou Mano Tá Ele andou No turno dele Menos mal A gente chegou aqui Eu acho que eu vou atirar Galera Vamos testar O quão bom Ficou essa arma Na mão do Kuroi Kenshin Eu vou atirar Em você daqui Aí eu vou meter Uma espadada Na sua boca Seu cuzão Vai fazer Pum Você vai cair No chão O Gari E esses dois Aqui A gente continua Atirando Nos inimigos Aqui Pronto Aqui em cima GG Descobriu um caminho Mais ou menos Aqui Tata Noyusha Continua correndo Igual Rio de Janeiro O cara tá fugindo Pra dentro do boteco Você vai atrás Não tenha pena Não Aqui não Que você vai acertar O amiguinho Aqui eu vou dar Uns dois tiros Acabou Aí eu vou subir Aqui nesse morro O morro é meu E vou atirar Nesse maluco Aqui Pronto Vambora Vai lá Kuroi Kenshin Metralha Nossa senhora A metralhadora é boa Não consegui derrubar O cara no chão Kuroi Kenshin Caiu Coitado Kuroi Kenshin Sofreu uma Uma pequena Concussão Coitado Esse inimigo Aqui Ok O Gari Não vai poder Mais atacar Recua pra cá Gari O Gari Não vai poder Mais atacar Por um único motivo Galera Se ele atacar Ele mata Destrói a armadura Do Kuroi Kenshin Coitado Cadê o inimigo? O inimigo Tá bem do lado Aqui cara É complicado Né inimigo Acho que eu consigo acertar Vou dar um tiro Só pra não Pra não Pra não ferrar A O personagem Que tá ali Pra não acertar O amiguinho Vambora Nossa Porra Meu Deus Os caras São muito ruim de mira Tá Vamos lá Kuroi Kenshin Ah o cara vai correr Pra cá Pra cima Mano Ele vai atirar Em todas as As idas Ah ele vai ir Com o escudo ligado É um otário Eu vou pular Pra cá Daí eu vou dar a volta E eu vou atrás Desse filha da mãe Aqui em cima Mano Ele não vai Ele não vai escapar Não galera Ou ele vai Ou ele vai escapar Galera Acho que ele vai escapar Galera Vamos dar a volta Que é o seguinte Ele vai ficar mirando Na gente Não tem muito O que fazer aqui A gente vai tomar tiro A gente vai tomar Muito tiro Desse cara Eu vou Enquanto ele tá correndo Então Eu vou atirar nele Enquanto ele estiver Indo pra Pra longe Eu vou meter tiro Nas forças dele Aí depois Eu vou correr Eu atiro nele E corro pra cá Vai ser isso Enquanto isso O resto do grupo Atira nele também E o escudo dele Vai quebrando no processo É o que eu É o que eu É o que eu penso Que vai acontecer Vou cercar ele aqui Ué Super aqueceu De qualquer jeito Aqui ó Não adianta Pronto Atira aqui Você vem pra cá Pula pra cá Acho que é bom Vem pra cá Galera Atira E atire Vambora O gari vai ficar Aqui atrás mesmo Foda-se Toma 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 Se fudeu todo Caiu a perna dele No chão Nossa Boa discípulo Foi uma boa estratégia Essa daqui Acho que eu vou só Continuar bazucando ele Não tem o que fazer não Dá mais um tiro Aqui O discípulo Vai Acho que o discípulo Vai encerrar A vida dele Nos próximos turnos Com mais dois tirinhos Ele morre E vai um pouco Pra cima Gari É Morreu Acabou Vambora Acabou com ele Morreu Boa Maluca Essas armas de feixe Super aquecem Mas são boas A velocidade A velocidade do projétil É boa Pra quem tá em movimento Velocidade de projétil Às vezes é eficiente Demolition Payload Bateria Não sei o que Fagulha Furacão Metralhadora O que que é isso aqui Arma de apoio Pernameiro Olha Talvez eu use Essa perna No Kuroi Kenshin Se ele Continuar Com a velocidade Boa Talvez eu use Essa perna Aqui Tronco Nox Leve 7 Será que o dele É 7 Tá Deixa eu pegar Essas pernas Nox Eu vou me desfazer Dessa Meiro Aqui Escudo Postura Metralhadora Furacão Braço Leve Nox Vou pegar Esse Vou pegar Um só Vai Vamos ver Como é que Fica Porque leve É bom Leve É bom Pro Nosso Espatachim Olha Pronto Ele já Tem um Ah Agora ele tem Perna Nox Leve GG Tronco Leve O cortador Tem que ser Aprimorado Beleza Já tinha Dito isso Antes O escudo Desse aqui Tem que mudar Será que eu preciso De escudo Com o Gari Será que eu realmente Preciso de um escudo Tô aqui pensando Agora galera Será que um aglomerado De mísseis Não seria melhor Puts Mas aí eu vou ficar Sem Acho que eu vou Colocar um escudo Melhor Postura nele Beleza Nox Nox Leve Nível 7 Talvez eu devesse Colocar coisas Médias nele Caguei Vai ser Vai ser do jeito Que tá aqui mesmo Nox Leve 6 Por enquanto Nox tem feito O trabalho Que eu queria Que fizesse Fico com o braço De outra cor Droga Qual que é a cor certa? Essa daqui Simbora Eu queria que os mecas Mostrassem sinais De desgaste Seria muito mais interessante Depois da batalha Se eles mostrassem Um sinaizinho De desgaste Físico Pra gente falar Ih tá todo quebrado Esse tipo de coisa Qualidade Não tem muito dano Aqui mano Vai ter que ser Com essas armas Mesmo Ih a gente Tá ficando sem Um gel De reparo Tá em 1% Ainda bem Que essa madeireira Repara as coisas Galera É o seguinte Eu vou esperar O tempo passar Né Ou eu não vou ter gel Agora tô em dúvida Aqui na madeireira Cadê a gente? Eu deveria ter Um bagulho De reparo Aqui do Do Mac Não deveria Ih um objetivo Algo ao longe Tá O desertor Outro desertor Eu vou largar ele No chão Um pedido Desesperado Maluco Um piloto inimigo Pede ajuda A voz dele Blá 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 É Não cara Eu vou Eu vou partir Eu tô sem gel Eu não posso simplesmente Salvar todo mundo Que aparecer Cara Vamos fazer o seguinte Onde é que se recupera Gel aqui? Acho que é nessa base nacional Bom galera Eu vou Recuperar as coisas Depois a gente volta E eu vou tomar uma área aqui Beleza? Fui Aê Tamo de volta aqui galera Eu consegui recuperar tudo E a gente vai invadir Essa base aqui mano Talvez a gente consiga Tomar essa base aqui A dificuldade é difícil Mas a gente dá conta Simbora mano Eu reparei todos os mechs E recuperei tudo Que precisava ser Recuperado E vambora Essa chuva Incomoda um pouco No jogo Fica meio ruim De enxergar Beleza Tamo aqui Quatro inimigos Eles vão vir Todos por aqui Os inimigos Vão vir todos Por aqui Pela frente Tem um lugar Importante de civil Que é esse negócio Azul aqui Eu vou ficar esperando Eu vou ficar esperando aqui Eu não tenho muito O que fazer Nessa Nessa Batalha aqui Com o Tate O O Kuroi Kenshin Deixa eu ver O que vai ser Desse personagem Eles vão parar De atirar Aqui Tá Vem aqui Kuroi Kenshin Dá uns tiros Naquele malupa Lá E reza Pra acertar Depois volta Você vai Atira Depois Peraí Tá de sacanagem Né O jogo Vem até aqui Atira Putz Não vai dar pra fazer O que eu quero Tá Acho que só Vem até aqui Tá bom Vem até aqui E espera E espera É isso O Kuroi Kenshin Vai ter que esperar Ele não vai conseguir Fazer muita coisa Discípulo Vem pra cá O bloqueio Vai pegar É Tá bloqueado Ali Mas eu consigo acertar O maluco No alcance ideal Aqui Nossa Olha como são Loucos Nossa Eles vão tomar Muito dano Aqui galera Eu vou dar um pulo Aqui Vamos ver se eu vou acertar O pulo do Gari É longo Né Porque eu coloquei Uns itens melhores Nele Eu acho Que eu vou Caralho Peraí Gari Acho que o Gari Consegue pular Antes né Ele consegue pular Beleza O fato do Gari Ter esse pulão Já facilita tudo Eu vou dar uns tiros De bolinha aqui Aí eu vou vir pra cá Aí eu vou vir pra cá E vou dar mais tiro De bolinha Naquele cara lá Tomara que alguns Peguem Embora Dê pra ver Dê pra ver Que Vai pegar na parede Espera passar Atira Tá no alcance Ideal E é isso Vamos ver se funciona Boa Gari Nossa Pegou Matou Matou Já matou Um aqui O Gari O tiro De bolinha dele E o ataque Do outro Já matou Um Tomara que a gente Não acerte As casas Aqui Coitada Coitada Da dona Vera Que deve morar Nesse quarteirão Deve estar lavando roupa E voa um Míssel na casa Dela Coitada Não tem culpa De nada Esse bis Maluco Esse cara Vai atirar em mim Olha isso aqui Esse cara Me odeia Esse cara Tá com qual arma Fuzil de precisão Eu não posso Dar mole não Pra fuzil De precisão Tem que proteger As estruturas Cara Ah meu Deus As estruturas Azuis São civis Cara Tem que voltar Então Volta pra cá Volta pra cá E atira Nesse maluco Aqui Atira nele Pra Ver se a gente Consegue matar Esse cara Rápido O discípulo Vai tomar Uns tirinhos Não vai? Apesar De que eu acho Que o discípulo Deveria tomar Uns tirinhos Pra não Tá Eu vou ficar Atrás dessa casa Aqui Eu tô no range No range Ideal Do cara Acho que a melhor Coisa que eu faço É que é vir pra cá Aí ele vai virar Em outro cara Ó Vem pra cá Espera Espera até aqui Aí depois volta Aparece de novo E enche o filho da puta De tiro Talvez ele morra Enquanto isso O Tatenoyusha Continua atirando Se pegar o cara E matar Matou Aqui Aqui a gente Tá numa vantagem Aqui Tomara que eu acerte O inimigo Que eu quero Não o edifício Civil Né Ah Vambora Beleza Tá morrendo Nossa Morreu O inimigo Daqui da frente Morreu Só sobraram Dois inimigos E até agora A gente não destruiu Nenhum prédio Até agora Cara Esse O Kuroi Que enche com arma Na mão Foi uma estratégia Ousada Mas funciona Tá Tá morto Esse cara aqui Vamos correr Até aqui E aqui A gente bate Discípulo Vem pra cá Pra não morrer Mas é capaz Do discípulo Tomar uns tiros Aqui E se ferrar Tá bloqueado Aqui o caminho Mas ele vai continuar Atirando um pouco Mais Na real Nem atira Discípulo Nem atira Só corre Tatenoyusha Naofumi Vem pra cá Vem pra cá Putz Se eu vier pra cá O prédio aqui Tá Seguinte Gari Tu aguenta a banca Gari Acho O gari Aguenta O gari Aguenta Tancar Esses tiros Aqui O gari Aguenta Tancar Esses tiros Aqui Não tem problema Não Vamos Vim pra cima Aqui Vambora Se esse cara Aqui não morrer Para as bolinhas Antes Vai Coitado Eu acho Eu acho Que aqui Esse cara Morre Pum Não Quer ele tomar Porrada Eu vou voltar Eu vou dar outra Eu tô começando a gostar Vambora galera Ó Tomou Nossa eu errei Meu Deus Eu sou imbecil Nossa eu errei Duas vezes Ai meu Deus Do céu Ai meu Deus Do céu Ué não consigo trocar Ah acabou Um dos prédios Históricos Eu sou completamente Destruído Civis Não vão ficar Contentes Com Foda-se Cara As crianças Não estão Aprendendo Nada Na escola Por que Vocês estão Preocupados Com a história Vamos Vamos destruir Aqui Esse cara Vai tomar tiro A queima roupa Vai morrer Vai ser que nem No Rio de Janeiro Eu tento fazer As coisas Da maneira Cavaleiro Tento ser Um cavaleiro Andante Com a minha espada Fazendo justiça Mas acabo fazendo Como um carioca Puxa o revólver E meto o tiro No cara Que quer Fazer besteira Na cidade Será que eu consigo Dar uma machadada Na cara Desse filha Da puta Aqui Se ele vier Pra cima Acho que eu vou Esperar Quando ele Chegar Aqui Se o que ele Tiver Aqui Eu vou Dar uma Machadada Na cara Dele Vamos lá Puta Tenoyusha Não sei Se vai Dar Não sei Se vai Dar Pra matar Esse maluco Aqui Com ele Vou subir No prédio Foda-se Vambora É como No Rio de Janeiro Matei aqui Um monte de tiro Queima-roupa Vai Toma a machadada Pum Tomou Tomou a machadada Veio perto Tomou facada Na barriga Vitória Galera Ae Ele tem Ele tem Uma metralhadora Torrent Talvez seja Boa Vou pegar Um negócio Médio Aqui Um tronco Não tô Nem aí Não sei Se isso Presta Sinceramente Acho que Eu não vou Nem pegar Coisa média Eu não quero Não Eu quero Coisa leve E pesada Submetralhadora Um canhão De impacto Rapaz Peraí Isso é como Uma arma De sniper Peraí Isso é o que? Canhão Experimental Com uma área De impacto Ampla As balas Detonam Se aproximar Vou pegar Isso aqui Parece ser Uma coisa Boa Não sei Sinceramente Essas armas Submetralhadora Tática Vou pegar Também Parece ser Uma arma Secundária Boa Desfecho Uma mão Lava a outra Seus mecarautas Estão animados Após uma batalha Bem sucedida E a fadiga Após o confronto Não tem vez Ainda com o calor Dos trajes Eles conversam Com civis Do lado De fora Da base Enquanto aproveitam O ar fresco E as comemorações Uma mão Lava a outra Beleza Os mecas Se oferecem Para ajudar Na construção Das casas Que eles destruíram Foi bom Foi bom Beleza A energia Da base Está voltando A gente está Recuperando as coisas Tem um armazém Bem aqui Cara E agora Para onde é Que a gente vai Tem uma unidade Aqui Agora estou em dúvida Se a gente ataca Ou se a gente Se defende Vamos atacar Essa patrulha Aqui mano Não tem como Tem muita patrulha Atrás da gente Cara Que droga Tá Peraí discípulo Eu quero testar Uma parada Com você Discípulo Vamos dar uma olhada Aqui rapidão Fundamental Nível Canhão de impacto Putz Isso é um canhão Mano Torrent O alcance é 45 Deixa Deixa no discípulo Esse fuzil O Tateno Yusha Acho que eu vou usar O canhão de impacto Pronto Tateno Yusha Usa o canhão de impacto Troca a cor Dessa merda Aqui pelo amor de Deus Aí Cadê o outro Gari O lança plasma É maneiro Mas será que não está Na hora de trocar Galera Será que não está Na hora de usar Outra coisa Com ele Uma metralhadora Um Vulcan Vamos usar esse Vulcan Vamos usar esse Canhão Vulcan Com o Gari Gari É o seguinte A partir de agora Você usa um Vulcan Maluco A partir de agora Você usa um Vulcan Meu caro Gari É isso Você vai usar isso aqui E você vai Metralhar os inimigos É o que você vai fazer Gari Você vai usar a vassoura Você vai varrer os caras Cadê o nosso Kuroi Kenshin Usa uma submetralhadora Pronto No braço É isso É isso Vambora galera Agora Ó Cadê Briefing Caralho Ó a marroca Do Ó a marroca Do Gari Caralho Caralho Agora o cara Usa uma metralhadora Zona Vambora Let's go My brother Só tem dois inimigos Eu já tô doido Pra testar o Gari Já mano Gari É o seguinte Já vem pra cá Já mira Já mira naquele maluco Lá na puta Que pariu E fica Até matar o cara Ou dá pra mirar Nesse cara aqui perto Dá Esse cara que tá morto Esse cara que tá morto Eu já tô até vendo Morreu esse cara aqui Vem pra cá Levanta o escudo aqui Vai tomar tiro No caminho todo Cadê o Kuroi Kenshin Nosso espadachim negro Vem pra cá Já dá o pulo aqui Porra Vai acertar um ao outro Mano É sacanagem Tá Avança aqui Kuroi Kenshin Vai pegar tudo na pedra O tiro do maluco aqui Ó E vem cá pra trás Daqui você vem pra cá E daqui você dá porrada No cara É isso Ah mas ele vai me acertar Mamãe Foda-se Ah Vem pra cá Discípulo vem Porra discípulo Tu vai bater no cara Discípulo Tá sacanagem Então discípulo espera Discípulo Você espera Discípulo já espera um pouco E agora anda Dá aqui Dá pra gente atirar Pronto Discípulo vai Porra discípulo Tu tá ruim Tá vambora Vamos lá galera Eu quero testar esse canhão Vai Gari Maluco Porra Gari Tu tá acertando a parede Gari Tu é muito burro Olha aqui Ah mano Eu sabia que essas provas Pra ser Gari Tinha que ter física Não só português e matemático O cara acertou tudo Aqui a parede Mano Porra Gari Tu ferrou o rolê inteiro Gari Ah mano Ah porra cara Porra Gari Tava tão bem O jogo tava indo tão bem Os planos foram feitos A gente falou Nossa o Gari Vai dar certo Acho que agora vai né Gari Pelo amor de Deus Se você errar ali Cadê o discípulo Parou bem no lugar certinho Mas vai acabar acertando Tiro no amigo Se mirar por aqui Ou consegue acertar Vamos ver se o discípulo Consegue fazer bonito Aqui galera Será que ele consegue Fazer bonito E acertar os inimigos Que estão do outro lado O espadachim negro Tá chegando aqui Temam O espadachim negro Vai metralhar E vai chegar Vamos ver Vai Gari Vai Gari Mostra Gari Nossa senhora Maluco Olha o dano Do Gari Morreu Morreu Acabou 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 O Gari Matou esse cara aqui O Gari Bagaçou esse maluco Aqui com a metralhadora Maluco Que que foi isso Cara Foi a maior Demonstração De metralhadora Que eu já vi Cara na vida Cadê o outro inimigo No chão aqui Vou mirar nele Kuroi Kenshin Assim que tu acordar Tu pula pra cá Pra tu não tomar tiro Porque o Gari Vai te bagaçar E mira nesse inimigo aqui Nossa ele vai Cara Eu tô doido Pra ver isso aqui O inimigo vai ser Triturado pela gente Pela gente Vai ser triturado Pela gente Vamos subir aqui Vamos ver Vamos ver isso galera Vamos ver Vai Gari Tritura o maluco Gari Nossa senhora Olha isso galera Olha os tiros Indo no maluco Kuroi Kenshin Você tem que sobreviver Kuroi Kenshin Eu tenho que vir pra cá Daqui você pula pra cá Precisa não tomar tiro Esse cara tá fudido Tá Ou Kuroi Kenshin Vai tomar tiro Deixa eu até mirar Enquanto eu ando Pra ver se o inimigo Morre antes Ou o Gari Vai bagaçar esse cara Aqui Não vai sobrar Muita coisa não Acho que esse é o alcance Ideal Não é Qual que é o alcance Ideal pra matar Esse maluco 48 40 42 46 Acho que aqui É o alcance ideal É aqui É o alcance Mais ou menos Ideal Meu Deus A gente vai demorar A chegar no cara Velho Ah daqui Dá pra acertar o cara Não vai sobrar Muita coisa dele não Ele vai morrer Esse inimigo é forte Por causa de uma coisa Ele tem barreira E as bar Olha isso mano Olha o Gari Matou Matou Acabou Maluca Metalhadora Caralho Muito foda Cara Acabamos com Essa metalhadora Vulcan É simplesmente sensacional Uma arma melhor Do que a outra Cara Talvez eu crie Uma armadura média Pro Gari Braço médio Perna média Agora o Gari Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar As coisas Pra não morrer Tronco médio É maluco Os tempos mudam Galera Times change E derrotamos Tudo que tinha Pra derrotar Por enquanto Tem mais uma patrulha Aqui Um comboio de operações E tem inimigos aqui A gente vai encerrar Esse vídeo por aqui No próximo vídeo A gente vai tomar Essa província aqui E eu espero Conseguir craftar Uma arma Pro Pro Kuroi Kenshi No workshop Que seja Uma arma melhor Tipo Uma lâmina Verde Ou azul Sabe Precisa de montagem Avançada Eu não sei como é que pega Isso aqui Onde é que fica A montagem avançada Sensores Velocidade Enfim Eu vou encerrar Por aqui Galera Próximo vídeo A gente vai fazer As coisas Do jeito mais Foda possível Beleza Tchau